Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Clube do Ônibus Antigo. E agora é a vez de mostrar 5 empresas de ônibus de São Paulo que foram extintas. Começamos pelo Expresso Talgo, que é da capital São Paulo. Amigos, se gostaram do vídeo, já deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações. E também deixe seu comentário, alguma empresa que vocês querem que eu passe aqui. Principalmente, alguma empresa extinta, eu faço um vídeo aqui pra vocês de qualquer estado, ok? A empresa número 2 é o Expresso Santa Rita, que é da cidade de Santo André. A empresa número 3 é o Expresso São João São Paulo, que é da cidade de São João da Boa Vista. A quarta empresa é o Expresso Jaguar, que é da cidade de Itapira. E a última empresa é a saudosa Viação Canaã, que é da cidade de São Paulo. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês e um ótimo domingo. Um grande abraço a todos vocês e um ótimo domingo.